Camisas, canecas, moletons, actions, mousepads e muitos outros itens incríveis com tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas e na descrição, comprando qualquer coisa lá você dá uma força aqui pro canal. Valeu, é nóis! Salve galera, Saiyajin, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e meus consagrados. Hoje estou aqui então mais uma vez com Ether SX2, o melhor e único e decente emulador de Playstation 2 que a gente tem atualmente pra celular. Hoje aqui então trazendo pra vocês mais um videozinho de teste aqui de jogo. Eu não vou dizer que é um vídeo de configuração perfeita, até porque o YouTube já tá ficando cada vez mais cheio de configurações desse emulador e eu fico muito feliz por isso inclusive. Só que é o seguinte, esse emulador, assim como na versão de PC, né, o PCSX2, digamos que a configuração correta nesse emulador é uma das que faz maior diferença. Praticamente quase todo jogo vai precisar de uma configuração específica. E esse aqui é o tipo de emulador que cada coisa que você muda, cada configuração que você vai alterando vai sim fazendo alguma diferença ou outra. Eu vou mostrar aqui então a configuração que eu tô usando e também falar algumas coisas sobre a experiência que eu tô tendo aqui com esse emulador apesar de eu não estar usando tanto. Até porque quando eu quero jogar Playstation 2 eu jogo diretamente no meu PC, no emulador de PC mesmo, que eu acho muito melhor. Não tenho tanto tempo de jogar assim no celular, mas eu fico realmente muito feliz de que finalmente foi lançado, finalmente saiu um emulador que realmente roda decentemente a maioria dos jogos do Playstation 2, na maioria dos celulares. Inclusive depois das recentes atualizações que esse emulador aqui recebeu, até smartphones mais fracos com o Snapdragon da série 600, com alguma configuração bastante minuciosa, tá sim rodando muitos jogos. Eu uso até God of War 2, que é dito como um dos jogos mais pesados do Playstation 2. E é o seguinte, eu fiz aqui a configuração pro meu controle reconhecer. Eu tô aqui usando o controle via USB. E eu fui nas configurações de joystick pra poder inverter o quadrado pelo bolinha e o triângulo pelo X e felizmente deu tudo certo. Bom, então eu vou vir aqui em configurações. Vocês vão ver aqui as configurações que eu estou usando. Primeiramente eu queria dizer a vocês, muito importante, vim aqui na aba geral e a minha facecam tá aparecendo ali, essa coisa tenebrosa. Bom, aqui então em configurações, o que eu fiz aqui foi habilitar limitador de quadros. Isso aqui, rapaziada, é muito importante, principalmente pra quem tem, sei lá, um Snapdragon da série 700 e até 800, que é o meu caso. É muito importante você limitar os FPS, os quadros, porque senão o jogo fica rápido demais e fica meio injogável, porque fica realmente muito rápido. Então, ativa aqui essa opção, se você não ativou ainda, pelo menos pra mim, eu tive que ativar porque os jogos estavam muito rápidos. Principalmente nas telas de início e em momentos de pouca renderização de modelo 3D. Aqui em sistema, onde vem as configurações mais importantes, pelo menos aqui no Budokai 3 eu coloquei a taxa de ciclo em 130% e pulo de ciclo aqui, o overclock, né, vamos dizer assim, do emulador, coloquei no máximo em 3, tá? Aqui embaixo vocês podem ir deixando exatamente como eu deixei, né, ativei aqui o multitrading para, né, o multitrading para VU1. Eu não sei exatamente pra que isso serve, mas eu deixei ativado até porque ganha um aumento de velocidade considerável. Deixa isso aqui ativado e também vai ativando essas outras opções, tá? Lá em gráficos, nas últimas versões do emulador, ele recebeu aqui essa opção pular renderização de quadro duplicado. Você ativa isso aqui, dá um up muito bom, seu jogo fica bem menos lagado e é muito importante também deixar aqui os seus threads, né, threads aí, do seu processador, renderização por threads, né, software, do seu CPU, do seu celular, Você deixar aqui em 6 o máximo que der, né, você vai ter um celular quad-core, hexa-core, vai depender muito aí do seu processador. Vai deixando marcado aqui exatamente como eu fiz e eu percebi que alguns jogos rodam melhor em Vulkan, outros rodam melhor em OPGL E eu tô deixando em OPGL porque, pelo menos pra mim, ficou muito melhor aqui no Budokai 3, tá? Agora vamos jogar aqui, então, vou fazer uma luta rapidão aqui com vocês e depois a gente vai lá pro modo história, tá? Vamos vir aqui, então, deixa eu pegar aqui o Goku, lutar contra o Goku mesmo. E eu vou ter que deixar o som do jogo muito baixinho aqui pra mim, vou ter que aumentar na edição porque eu tô sem fone de ouvido aqui no meu S10 Lite. Pra quem não sabe, Snapdragon 855 e Adreno 640, se eu não me engano, e 6 GB de memória RAM. Vamos lutar aqui, então. É, eu tive que travar a taxa de quadros, rapaziada, porque aqui na luta eu tava passando dos 100. Fica muito rápido, fica muito injogável, fica muito chatão também. Então tem esses probleminhas aí de velocidade se você não ativar o limitador. Eu fui fazendo vários testes, eu fui lá, coloquei o Overclock em 2, depois eu mexi na velocidade, coloquei em 100, cheguei a testar até em 55 também. Às vezes não faz tanta diferença, mas se você mesclar muitas configurações diferentes, aí sim você vai sentir uma diferença bem considerável. Eu vou voltar aqui agora, vou colocar aqui, deixa eu ver, vamos vir aqui nas configurações, aqui em sistema, vou colocar esse aqui de 130 lá pra 300. Vamos ver se vai mudar aqui alguma coisa. Eu coloquei em 300 agora, ficou mais rápido, será? Isso deu uma melhoradinha. Fica dando uma caidinha de 60 para 50 FPS, e também considerando que eu tô gravando a tela direto pelo celular, com o aplicativo nativo da Samsung. Nossa, colisão nesse jogo é sempre uma tristeza de perto, né? Não dá nem pra trocar. Você toma, nem que você não queira. Aí amigo, Kamehameha. GG. Agora então vamos lá pro modo história, ver como é que tá. Só lembrando que eu já testei aqui o Dragon Ball Z Infinite World, e ele tá simplesmente muito liso, rodando muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Infinite World tá muito bom, um dos melhores jogos que eu já testei aqui recentemente. E rapaziada, ainda vou fazer sim aqui pra vocês. Vou trazer pra vocês aqui o nosso teste aí, vou trazer pra vocês os melhores jogos leves pra gente tá jogando nesse simulador. Tem muito joguinho leve, joguinho pesando menos de 1GB. Tem jogos de até 2GB também, que eu quero trazer pra vocês um vídeo bem específico, pra facilitar a vida de quem quer jogar Play 2 no celular, pra quem tem o celular mais fraco, né? Vamos dar uma andadinha aqui então pelo mapa. Vamos vir aqui na cidade do oeste, não sei se é pra cá... Não, eu acho que é bem aqui. Cidade do oeste essa aqui, Corporação Cápsula tá aqui, olha só. Tá muito GG o joguinho, rapaziada. E o joguinho tá rodando muito bem. O modo história aqui tá GG demais, inclusive. Vamos agora então lutar ali contra o Raditz. Acho que vou usar isso aqui de Thumbnail, ó. Acho que vou usar isso aqui de Thumbnail. Vamos lutar então lá contra o Raditz. Beleza. Primeira luta aqui do... Do modo história do Goku. Tô até pensando em fazer uma série de Budokai HD. O que vocês dizem, hein, rapaziada? Dragon Ball Budokai HD Edition. Trazer aí a versão do Xbox que tem um upscalezinho melhor do que a de Playstation 3. Se pau, faça uma série. Continuar trazendo todos os Dragon Ball aqui do Play 2 no canal. Já fiz tem Kite 2, tem Kite 3, tô fazendo tem Kite 1. Já fiz Infinity Ward também. Opa, pega a mira. O máximo dá uma caidinha ali pra 55 FPS, 51. Tá bem jogável. Dá pra jogar, se divertir e zerar também, inclusive, né? Provavelmente deve ter uma configuração que melhore mais ainda. Uma configuração que trave, de fato, no 60. Mas aí eu tenho que continuar testando o meu lado pra ter certeza plena e trazer mais vídeos assim pra vocês. Só lembrando, é claro, rapaziada, que o aplicativo é de graça na Play Store. E tá saindo muita atualização. O pessoal tá levando o projeto muito a sério. Isso é muito bom, velho. Olha isso, Raditz, meu irmão. Homem. Mas enfim, rapaz, eu peço então que basicamente seja isso. Dragon Ball Z Budokai 3 rodando tranquilamente, liso demais aqui no Ether SX2. Emulador decente de Play 2 pra celular. Se você gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal. Eu vejo vocês em um próximo. É claro, quem quiser, aí o emulador junto com as BIOS. Link na descrição também. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Valeu é nóis. Falou e... Até o próximo. E aí E aí E aí E aí